Música A Polícia Ambiental de Rio Preto foi até a cidade de Polônia buscar o filhotinho de Sussuarana, mais conhecido na região como Onça Parda. Ela foi encontrada na noite de domingo em um canavial. De acordo com o veterinário que fez o primeiro atendimento clínico, trata-se de uma fêmea com pouco mais de 1,6 kg e quase um mês de vida. O biólogo do zoológico de Rio Preto falou sobre o acolhimento. A primeira coisa já foi feita, vocês acompanharam o exame clínico, uma avaliação geral do animal, que os veterinários fazem logo na chegada desse animal para ver se tem algum sintoma, alguma coisa. Aparentemente não foi encontrado nada, o bicho está saudável. Agora o processo é adaptar ele à mamadeira, né? É um processo um pouco mais lento, um pouco mais delicado, que a gente tem que ter um acompanhamento mais de perto. Ele também alerta para os cuidados ao encontrar filhotes de animais selvagens na natureza. As onças pardas têm um comportamento de sair para caçar, a mãe sai para caçar, e às vezes deixa o filhote próximo à toca, próximo a algum local, onde ela já sabe que o animal vai estar protegido. Quando a pessoa encontra, ela fala, ah, abandonou, mas não, o animal fica ali durante horas sozinho, né? E a mãe está por perto, às vezes um pouco mais distante, mas por perto. E quando ele retorna, ele vai amamentar, vai cuidar desse filhote, né? Então, a nossa orientação é que não pegue esses animais, né? Ah, avistou um filhote, está com dó do filhote, aciona a polícia ambiental, a polícia ambiental vai no local, vai monitorar o animal, vai dar uma olhada, ver se realmente, fazer uma busca no local para ver se encontra a mãe atropelada, ou queimada, ou alguma coisa do tipo. Se acaso isso tiver acontecido, aí a polícia ambiental vai coletar o filhote e vai encaminhar para onde tiver que encaminhar. E aí